Agora vamos falar sobre saúde. Diante do aumento de casos positivos da Covid-19, outras duas cidades do leste do estado voltaram a exigir o uso de máscara de proteção facial. Vamos saber quais são com o repórter Miguel Brasso. Miguel? Exatamente, Saulo, a primeira cidade é Manhuassu. A prefeitura expediu um decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em consultórios médicos, odontológicos, laboratórios, transportes públicos, área de embarque e desembarque, postos de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde, na última semana epidemiológica foram confirmados mais 30 casos positivos da Covid-19. A segunda cidade é Caratinga. A medida também expedida pela prefeitura exige que a população em geral use máscaras nos espaços de saúde públicos e privados, também para os funcionários. A recomendação é que as pessoas façam a higienização das mãos e, é mais importante, atualizar o cartão vacinal. Saulo.